O agronegócio tem sido um dos pilares que sustenta a economia. Durante a pandemia, foi um dos poucos segmentos que não parou as atividades. Marabá, cidade do sudeste paraense, subiu de quarto para o terceiro município com a maior população bovina do país, com mais de 1 milhão e 400 mil cabeças de gado. Para quem vive da pecuária, os números são para comemorar. É, Marabá teve um crescimento muito grande no rebanho bovino. Nós éramos o quarto rebanho. À frente, a gente tinha São Félix do Xigu, Corumbá, Ribas do Rio Pardo e a Santíssima Trindade lá no Mato Grosso do Sul. Superamos essas outras cidades, duas cidades, e hoje somos aí o terceiro rebanho bovino. Antônio Vieira Caetano ou Neném do Manelão é um pecuarista de sucesso. Ao longo da vida, vem acumulando títulos como o Circuito Nelore de Qualidade, entre outros. Seu Neném explica que com o crescimento da população bovina, cresce também a oferta, o que já ocasionou a diminuição do preço do arroba do boi, caindo de mais de R$ 300 para R$ 255 atualmente. O reflexo deve chegar às casas de carne. O mercado, ele é quem domina e não adianta. É a lei da procura e a da oferta. Então, se nós temos um aumento no rebanho, nós vamos ter uma oferta maior. A exportação tem crescido também bastante. As pessoas, a expectativa dessas pessoas que estavam com boi em confinamento está preocupado, porque nós tivemos essa baixa aí, boi hoje é R$ 255,00, R$ 255,00 a rouba. Nós estávamos com boi de R$ 300,00, R$ 290,00, R$ 300,00. Hoje é R$ 255,00. Então, já baixou, né? Já baixou para o produtor. Como é que está lá no açougue? Eu ainda não vi diferença. Mas tende a baixar também, porque na indústria, para o produtor, ele já baixou. O diretor do Sindicato dos Produtores Rurais de Marabá destaca a retomada do crescimento econômico depois do cenário de pandemia e guerra e o avanço da regularização fundiária, com mais de 400 mil títulos de propriedade rural no Brasil e R$ 85,00 no Pará nos últimos anos, o que representa a criação de crédito para o pequeno e médio produtor. Nós tivemos uma pandemia, todo mundo parou, né? Eu acho que a única atividade que ainda a pessoa saiu de casa e foi para o trabalho foi o agro. Mas o mundo parou. Então, nós estamos... Guerra, nós estamos recuperando, né? Nós estamos avançando para voltar a uma vida normal. Todos nós. Essa regularização do pequeno produtor é importantíssima, porque essas pessoas estão lá no campo e precisam de crédito, precisam ser dono daquela área que ele está ocupando há 30 anos e sem um papel, sem documento. Eu falo sempre, eu gosto mais disso aqui, de papel, do que de dinheiro. Com papel eu consigo dinheiro, né? Então, essa regularização, isso é fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento do nosso Estado e do nosso país. Sem papel, sem documentos, ninguém chega a lugar nenhum.